E você, já que cestou, vamos à nossa agenda com as atrações do final de semana? Qual fira? O cantor Nando Reis volta a Curitiba hoje à noite no Teatro Positivo com a turnê Esse Amor Sem Preconceito. O roteiro do show foi feito a partir da ligação de Nando com a música de Roberto Carlos. No set list também estão os maiores sucessos do cantor. Os ingressos estão à venda a partir de R$ 75,00 no site do Disque Ingressos e na bilheteria do teatro. Para quem gosta de boas risadas, a dica é a peça Turma do Ratinho e a Noiva do Defunto. Murilo Bordoni, Milene Pavoró e companhia se apresentam amanhã no Teatro Bom Jesus em Curitiba. A peça começa às 8h30 e os ingressos custam a partir de R$ 25,00 a meia entrada. Até amanhã, os apaixonados por artesanato poderão participar da Nona Kilt e Crafty Show na Expo Unimed Curitiba. O evento mostra a profissionalização do mercado de artes manuais. A feira vai das 13h às 19h, com entradas a partir de R$ 12,00. E atenção, é proibida a entrada de crianças menores de 10 anos. E de hoje até domingo, tem Oktoberfest em Curitiba. A festa alemã será no Clube Três Marias, em Santa Felicidade. O evento terá muita música, pratos típicos alemães e de outras gastronomias e 15 diferentes tipos de cervejas. Hoje e amanhã, a Oktoberfest vai até a meia-noite e no domingo, até às 8h da noite. No site eventbrite.com.br estão todas as informações sobre os preços dos ingressos.